Bom dia meus amigos do canal Horarico Eric Moreira É gente, depois de Alguns dias aqui em Recife chovendo Né Resolvi fazer esse vídeo aqui na praia De piedade Pra mostrar pra vocês Que o mar fica bem tranquilo As ondas, aliás nem existe onda A praia fica bem tranquila Bem tranquila mesmo E aqui é todo lugar Onde que Ocorreram, né, os ataques De Tutuba, tubarão Eu não gosto nem de falar esse nome No Youtube porque sei lá Se a plataforma pode Me cortar, né Porque na verdade aqui é um É um espaço Que já aconteceu várias Tragédias, né, várias mortes Né De jovens Pessoas com mais idade Também Aqui pertinho da igreja De piedade Né E o meu O meu O meu O meu O meu intento nesse vídeo É mostrar Como é que tá a praia Depois de vários dias de chuva Recife ainda está nublado Né Recife ainda tá nublado Essa semana agora Passada Choveu muito Choveu muito Vários canais aí do Recife Mostrou As ruas super alagadas, né É isso aí Vou mostrar aqui A praia de Piedade E a distância Dando Dando o zoom Aqui da imagem A praia de Candeias Você sabe que o zoom Dos celulares Não presta, né Você dá o zoom Fica Não fica legal Mas eu vou mostrar aqui Depois de vários dias Chuvendo E hoje tá nublado Tá chuvendo bem Bem fininho aqui Resolvi fazer essas imagens Pra vocês Tá Beleza Vamos lá Logo ali A igrejinha De Piedade Aqui são os 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 bombeiros Civil, né Bombeiro civil Até já entrevistei Umas delas Em um dos Vídeos do canal E aqui eu estou Como eu falei Local dos ataques, né Local dos ataques Veja aí As imagens Vocês vão ver Pelas imagens Como a praia Como a água Está bem calma, né Poucas ondas A água está bem mansa Poucas ondas E é isso Quando chove Eu já reparei Que o mar Não fica tão Tão violento Lá Aqui é a praia De Boa Viagem Praia de Boa Viagem Aqui, ó E mais lá embaixo Quase não vê A Olinda É, o clima Fica bem diferente, né De chuva Quando faz sol Ah, Recife Quando faz sol Meu Deus do céu É muito calor E mesmo Quando chove Quando chove Quando o sol volta O calor é intenso, né E uma coisa Que me chama atenção A natureza Como a natureza É bela, né Olha a névoa Essa névoa Bem aqui, ó Uma névoa Que as ondas Trazem Fazem, né Quando batem na areia Fica bem interessante Essa névoa Bem esbranquiçada Bem esbranquiçada Não sabia eu Que teria a oportunidade De entrevistar Seu Antônio Um senhor Pescador das praias Uma pessoa simples E super simpática Nãoší Rápido Fica Terce Feliz Ok бо Quando Faliz Duro Estre Cuidso Ou De Qualquer tipo de peixe, mas o senhor vende? Até tubarão, o serim tá meio velho, você já pegou o tubarão, pegou não né, nem o filhote, que é proibido, ah é, pelo Ibama né, pelo Ibama, qual o nome do senhor, Antônio, é o senhor Antônio aqui ó, tô fazendo um vídeo, senhor Antônio, tô mostrando a praia de piedade, aí eu vi o senhor distante, vou me aproximar, porque tem gente que não gosta né, e hoje tá bom pra pesca? Ó gente, o senhor Antônio é um pescador aqui da praia de piedade, aí me aproximei né, é uma pessoa muito simpática, porque tem gente que não gosta de ser filmado, Ele tá dizendo que tem frescura não, olha aí o peixe que ele pegou gente, olha aí, que legal, peguei a carapé, peguei dois xarel assim, xarel né, é um baiacu aqui ó, baiacu, dois xarel e a carapé Agora é verdade que o baiacu, se não souber tratar, ele pode matar a pessoa? Pode não, ele mata, ele mata né, quem falava isso era meu pai, meu pai foi, meu pai foi fuzileiro naval sabe, ele mata mesmo né, se não souber tratar o baiacu, ele pode matar a pessoa Ele vai matar várias pessoas, pode botar 100 mil pessoas e botar o veneno do baiacu, porque ele mata tudo isso, isso é na pele dele é? É não, é interno, é interno né, é uma alandra que ele tem, tipo uma gândula, se não souber tratar ele, você pegando o peixe, a alandra estoura dentro da pele é? Não, não, só na hora que você vai cortar, você vai ter que saber cortar Ah, na hora do corte, na hora do corte do peixe Se você não souber fazer o corte, para você puxar o couro pela cabeça, aí ele vai estourar Ah, beleza Ele vai estourar e se você misturar com os outros peixes já que você tem, atinge tudo É, isso eu já ouviu falar, agora não sabia que era uma gândula né, de veneno, não sabia não Agora eu tentei muita paciência viu, para pescar né, porque eu nunca tive, eu pesquei, mas nunca tive paciência não É, tentei muita paciência para pescar viu, porque eu me lembro que eu era, assim, quando eu tinha meus 15 anos lá no interior, eu não tinha paciência não Já meu irmão tinha, meu pai tinha barco né, a gente tinha um barquinho para pescar, meu pai tinha muita paciência, eu nunca tive não Ah, isso eu estou me preparando aqui ó É, colocando o anzol O anzol Foi o que o baiacu levou O baiacu levou Ih, apoi Torou foi tudo O senhor sempre pesca aqui, seu Atom? Direto Sempre está pescando aqui né Eu pesco aqui desde 68 Desde 68 68 68 Agora vem cá, o Recife está chovendo, com chuva dá mais peixe ou não? Ou é a mesma coisa? Não, vai pela fase da lua Pela fase da lua né É, está boa porque é lua nova Amanhã vai ser lua nova Pronto, aí está bom Ah, beleza A água também está boa, está turva, mas está boa A água está turva e está boa de pesca né Muito bom para pescar Eu vejo muito ali em boa viagem com o pessoal pescando É, mas ali é outra pescaria diferente Ah, diferente é? Ah, aquele povo ali é o É quer e não quer É né É, aqui é tudo E o dó Ô João Antônio, até melhor pescar só né Ficar só não é melhor não É, porque eu tenho superior assim É, Deus né, é isso mesmo Deus superior está aí Eu tenho superior assim É verdade Eu peço assim Isso aqui é o corrupto Ah, o corrupto? Ah, esse eu vi no vídeo de uma amiga minha É, 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 lá de Espírito Santo O corrupto Ela mostrou É O canal Vô e Mais Ela mostrou O corrupto? Sim Eu não conhecia Eu fui ver nesse vídeo da Vô e Mais É um canal do YouTube A Vô e Mais Ela mostrou o corrupto Eu não conhecia não Olha, o seu Antônio mostrando aqui Poxa vida Coincidência né E é bom O senhor daqui, seu Antônio? Ô É, só tem um sotaque diferente Como se fosse paulista Não Ah, eu morei 12 anos lá Ah, só moro 12 anos em São Paulo Ah, por isso tem esse sotaque aqui diferente É isso aí gente Aqui é uma pequena entrevista com o seu Antônio Ele mostrou o baiacu Mostrou o porquê do envenenamento Se a pessoa não souber Mexer na cara do baiacu Tem uma dama que explode dentro da pele É quando você corta Quando você corta Do corte Se você não souber puxar Aí a grama estoura dentro Estoura Aí envenena a carne Se você tiver cortado com a faca Tem que jogar a faca também fora Então é poderoso mesmo É Puta merda É perigoso É isso Quem come é o meu neto De 7 anos Meu netinho de 7 anos é quem come Ah é É o neto de 7 anos é o seu Antônio É ele ele come O meu pato de filé Bota na frigideira com alho e óleo Que fica bem torradinho E ele come com o pato Eu nunca comi não Nunca comi não É bom né São Antônio São Antônio obrigado viu Nada meu filho Você é muito simpático Porque tem gente que a gente chega a pé Para filmar no golfe É assim mesmo É Cada um né Cada um tem o seu jeito né Boa pesca para o senhor aí Boa sorte Obrigado Um abração viu Tudo bom Obrigadão Tá São Antônio Obrigado viu Obrigado Tudo bom pro senhor É isso aí gente Olha aí ó Pequena entrevista do São Antônio Muito simpático É Eu tenho um canal no Youtube Sabe É verdade Ah é É Eu já vi Às vezes O pessoal vai filmar Fica se escondendo né É Tem gente que deve A justiça aí Quando vê o cara com o celular Assim na mão É É Pensa que é polícia É verdade E aqui Só Deus É verdade Abraço São Antônio Abração viu Muito obrigado 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 Aí São Antônio Super simpático Um senhorzinho morou Aí ó Alvirinha Morou 12 anos Em São Paulo Eu vi pelo sotaque dele Que é diferente daqui de Recife né Aí por isso eu perguntei Morou 12 anos em São Paulo Onde mora nossa amiga Alvirinha Super legal Eu gostei Aí tudo pode acontecer na vida Nunca pensei que ia entrevistar um pescador aqui Eu desci pra mostrar o mar Como o mar tá bem calmo Um bocado das chuvas né Aqui em Recife E tive essa oportunidade de ouro Eu acredito Muito nisso Uma oportunidade de ouro Eu gosto muito disso tá Mostrar o povo O dia a dia As pessoas simples Aí ó O senhor já de idade aí Pescando Ele falou até do neto O neto gosta de comer baiacu né E como ele falou Tem que ser muito bem tratada a carne do baiacu Não pode matar Isso eu já ouvi até do meu pai né Meu pai já Meu pai já até provou o baiacu Mas ele falava pra mim Que tem que ter muito cuidado no trato da carne Que é muito perigoso É isso aí gente Vamos chamar de um pouquinho de Recife Por aí Com Eric Moreira Olha aí Eu tô com Aqui com o óculos da Elvirinha Ganhei de presente Da minha querida amiga Elvirinha Bonito né Esse óculos Obrigadão Elvirinha E aí Gostaram da pequena entrevista com o senhor Antônio Muito simpático ele né Falou um pouquinho da pesca aqui do baiacu Que vocês procurarem no Google Realmente isso é verdade Se não souber tratar a carne do baiacu Ele mata Por causa de uma glândula muito venenosa Que espalha pela carne né Se souber tratar É caixão e vela preta Brincadeiras à parte Mas é verdade Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Passe aí Assina o sininho Para receber notificações Me ajuda aí Agradeço de coração Tá E quem estiver passando aí Vendo esse vídeo gostou Se inscreve gente Se inscreve aí no canal Por aí com Eric Moreira Obrigadão Beijão Tchau tchau